Olá a todos, eu sou Clarice Oliveira, esse aqui é o Giro Veja, um pouco do que acontece de mais importante durante o dia. O governo do presidente Jair Bolsonaro está finalizando os últimos preparativos para anunciar ainda nos próximos dias um novo pacote de bondades, um objetivo de estimular a economia. Uma das medidas que já estão confirmadas é a liberação do 13º de aposentados e pensionistas do INSS. Essa receita já foi usada pelo governo em 2020 e em 2021 com o objetivo de colocar dinheiro em circulação e assim estimular o consumo. Mas o cenário não é fácil para o presidente Jair Bolsonaro, que apoia grande parte da estratégia de reeleição dele na retomada da economia depois do auge da pandemia da Covid-19. Isso porque a escalada persistente dos preços aqui no Brasil, no cenário internacional pavimentado pela guerra na Ucrânia, tem dificultado uma perspectiva de recuperação. Enquanto isso, nos bastidores, muitas conversas correram hoje a respeito da corrida presidencial. Um que protagonizou essas discussões mais uma vez foi o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que ainda mantém o suspense sobre qual vai ser o seu futuro político. Hoje pela manhã, ele se reuniu com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que é autor do convite para que ele se filie ao partido e dispute a presidência nas eleições de outubro. Mas não saiu nenhuma decisão dessa conversa, já que o próprio Eduardo Leite ainda iria se reunir na parte da tarde com líderes do PSDB, que tentam convencê-lo a permanecer no partido. Você pode ver todos os detalhes sobre esses e outros assuntos lá em veja.com ou eu volto com vocês amanhã com mais Giro Veja. E se você gosta do Giro, mas ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube, clica no sininho para ser um dos primeiros a serem avisados quando a gente entrar no ar. Eu volto com vocês amanhã. Muito obrigada e até lá.